Olá, sou a professora Maria Aparecida do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Gostaria de dizer que o Portal de Cursos Abertos da Universidade Estadual do Maranhão foi a inspiração para nós, aqui do Paraná, criarmos o nosso Portal de Cursos LICOM, Livre Conhecimento. Os cursos onlines abertos, que chamamos de MOOCs, Massive Open Online Curses, são importantes e dinâmicos por atingirem um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Por isso, acreditamos que as universidades públicas brasileiras devem trocar experiências e apostar nesse formato para levar o conhecimento que é produzido além das fronteiras de municípios, estados e até mesmo os alunos podem estar em constante desenvolvimento. Queremos parabenizar o Núcleo de Tecnologia da UEMA pelo lançamento do Portal Escada, que leva a EAD a um nível ainda mais alto. A inovação é o nosso desafio permanente e desejamos ainda mais sucesso com as novidades colocadas no Portal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto